A Jota fez a sua decoy e vemos uma explosão, meteoro em direção a B, o incêndio vem abrindo e o Jota joga pelo BTT, BTT, será que vai ter o batatismo aqui? Será que vai ter o Slade? O batatismo? E o Danny George esperando o momento certo, vai na cara, não, mais ou menos, o Tielo guardou a posição, agora sim foi cobrado, Turtle, morde ele Turtle, morde ele Turtle, morde ele Turtle, ah, eu não vi o Turtle aqui não gente, tava um Turtle, tava 3 na B? Que isso? A Jax 2x2, cobrado, 2 contra 1, welcome to the clutch, existe, espotado, o Woody também, a C4 é nossa, vem tranquilo, se afoba não, eu fecho a mão, só se for pra acertar seu queixo, na verdade o delay a gente só coloca na ECEA Premiere, inclusive quem quiser seguir o nosso canal, essa semana nós vamos cobrir os jogos da Pain e da Team 1 na ECEA Premiere, também todos os playoffs, então quem quiser seguir o nosso canal, fica... Quero só ver, quero só ver, e temos um domínio banana, ou tentativa de domínio, ô Cameraman, ô Cameraman, ô Cameraman, o Ajax na boca com a sua cafimose, o Molotov tá impedindo, ele vai olhar, ele vai conferir, beleza, beleza, ah, 2x2 melhor pra eles, né, 2x2 melhor pra eles, né família, porque a igualdade numérica é melhor pro lado terrorista, né, pelo menos na teoria, em tese, Só que o Woody tá bem posicionado, no Jotodinho, eles tão tradeando, né, puta, se o Woody pega essa kill e tira a cara, irmão, mas tudo bem, o Tartal tá lá, na posição, na mira firme em 34 segundos, o Wolf vai colar bonecos com o Insane, trabalhando juntos em Cello Now, Cara, o pessoal tava até falando, que o time no duelo mais difícil do Made in Brasil, seria contra third impact mesmo, né, o que vocês acham? O chat, expedido, que azeitona, na boca de Banguelo, o Jota, cola boneco, juntamente com o Cello, e um avanço duplo, o Molotov, feita, o Cello, ganha muito terreno, ganha muito espaço, vazou 16x1, ah, Gabriel, você não falou isso? Ah, Gabriel, você tá feliz, Gabriel, você tá feliz, Gabriel, você tá feliz, Gabriel? Ah, não, gente, olha, olha, timeout, quem quer timeout, digita 1, não, quero nem saber, ah, o cara, pô, o cara já mandou, pô, entendeu, pô, aí o cara já tá, pô, entendeu, pô, aí o cara já tá, pô, entendeu, ô Arthur, Pô, nem começou o negócio, o cara já tá vindo, pô, eu quero ver tomar um ponto aí, ó, vai ficar, pô, MBR falida, devolva o MBR, aí, pô, aí a culpa é minha, cara, aí a culpa é minha, 3x1, tem culpa. O M2 tá preso no México, né, infelizmente, infelizmente, foi pego, transportando Nutella de forma ilegal, né, quando foi atravessar, né, o deserto com um coiote, né, então, estamos aí esperando novas informações, né, tô esperando a, a mama brusqueta, né, soltar alguma informação lá no programa da Kátia, né, E temos o Exit, Farmador de Nilbas, mata, aqui tem coragem, Exit, Berranteiro Uji, com a Galhar, Ticolé, esse mapa é galo doido. Tá bom. A casa tá caindo. Danny Dioris! Ih, Danny Dioris! Que bunda mole, hein, Danny Dioris! Viu o cara no susha aí, ó? Deu linha... Eita, cu de prego, mas tá em choque, hein, Danny Dioris! Não, tá bom, ó, dedo no cu e gritaria, eu sou trapezista de circo, vou mandar meu currículo amanhã. Vou, vou, trapezista de circo ou talvez malabarista. Tá. Gente, alguma vez eu já perdi, alguma vez eu já perdi uma aposta aqui? Só você colocar a exclamação Janete. Alguma vez eu já virei Janete aqui? Pra você ver. O Ajax jogando como um lurker, né, mas de Tech N9 Ajax, mas aí o Ajax, pô, Ajax, também não dá, né, o Ajax, né, irmão? Se com arma, se de AK tá devido, imagina sem AK, meu amigo, então é complicado demais, um ensino encaravado na mira. Infilerou! Teve um troca-troca ali, né, na próxima, né, no máximo. Tem o Tartou, pode ir, ele, Tartou, pode ir, ó, pode ir lá. Dois mil, olho neles. O Tchelo tá super avançado aqui com seu kit azul. Tchelo do céu, o que que ele... Tchelo? Trinta e cinco segundos, eu acho que a gente vai por conta do tempo, não? Vai tentar interceptar o plant, talvez? Quatro contatos, só que se nós formos, nós quebramos, hein? Se perder, quebra. Se perder, quebra! Não sei se vai... Terceira pra depois. Terceira aí, por conta do off no grupo do WhatsApp. Mais um novo seguidores aí, gente, o senhor XR e o senhor Vitor Lopes. Gente, se vocês quiserem entrar no grupo do WhatsApp, mandem seus contatos aí pro Luke, tá, o nosso moderador da live. Se um dia ele me permite, eu conto, tá? Qual o mod? Luke 07 Gabriel. O que pesa trinta quilos. E o UD? Vai, vamos... UD? Existe UD? Existe UD? E aí, gente? Esse não é mais seu, ó. Subiu! Eu, Vitor Augusto e o Joker BR. Eu nunca narrei uma derrota em brasileiro aqui na ICA Advanced, tá? E não vai ser hoje. E não vai ser também na final, tá? Pode clipar e me cobrar, tá? Pode clipar e me cobrar, tá bom? Joker, manda salve pra Bianca, que tá lavando a louça. Ô, Vitor Califa, você não tem vergonha na sua cara? Você é um homão, né, que... Que deva honrar esse amendoim no meio das suas pernas. Você não tem vergonha nessa tua cara, não? O desgraçado. De fazer tua mina. Além de ter que te aturar. Te aguentar. Limpar essa sua bunda. Tem que lavar a louça pra você ainda, irmão? Você tá que brincadeira comigo, irmão? Ô, Bianca. Vamos botar ela pra escutar aí. Ô, Bianca. Bianca. Olha. No mínimo. Até o ano que vem. Pelo amor de Deus, cara. Os caras ficam casadas. Casada. Não dá pra falar sério nessa live, né? Infelizmente, de verdade, gente. Quando eu tiver dinheiro, eu não vou abrir uma onda. Eu vou abrir um manicômio, cara. Com certeza. Um do alberê tá forte, né? Um do alberê tá... Mano, salve pra Rebeca. Hum? 10x7. Ouço várias. É. Esse é um momento de... De isolamento, né? Você colocar lá no fonezinho, né? Você não vai colocar pra dona Lurdy escutar, né? Na sala, né? Aí passa o seu vô Horácio. A tua vó Cida. Você não vai colocar pros caras, né? Entendeu? Mas você ali, você vai escutar lá, né? Você vai ficar de boa, entendeu? 10x7, rapaziada. Olha o ovo. O ovo capotou um porça. E o terceiro não veio de brinde. Juntamente Danny Jorvis. 26 segundos. Cadê a C4, gente? Planta faz isso? 2x2. Tem um cara lá no meio ainda, irmão. Ainda bem que os caras são afobados. 1x1. Fez barulho. Aí os caras não marcam nem meu horário de live. Valeu, viu, Twitch? Brigadão, viu? Vai bem. 4x3, rapaziada. Senhoras morais. Vou te provar. Eu vou te provar. Eu vou te provar. Eu vou te provar. Fica tranquilo. Meia noite, canarinho. Tô gravado no carretel. Tá. É só cola boneco, gente. Cola bonequinho. Que é tudo nosso. Ele já tá 11x7. Agora que eu parei pra perceber. Ele já foi o segundo half ainda. Caralho, Arthur. Como tá passando rápido, irmão. Jojo, tadinho. Jojo. Lento. 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 3x3. Os caras tão fazendo muito barulho, rapaziada. Só ter coerência. E o tic-tac funcionar. O Wolf vem no strafe curto. 3x3. Dois jogadores muito lenhados. A Jack. Obrigado, não. Olha lá. Ah, 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 ah. Que bom. Gastou o cara de USP, né? Obrigado, viu, MBR. E o Turtle contribui com mais uma eliminação. 3x2. E cada vez que nós ganharmos, né, cara? A gente coloca um balde de água fria no time da Turdy. Cada vez que ganharmos, quebra econômica neles. Ou seja, a cada ponto vale por 2. Já tá 13x7. A Turdy Impact é o Down, desce, né, meu amigo? Ou vai, ou vai, filho. Não tem dinheiro pra próxima de novo. Então dá uma busca até o 15 agora, rapaziada. Wood. Daily Jorris. Não tem nem defuso os caras, velho. Opa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Meteoro Campanaro. Bobo. Dois bobos. Falta mais um bobo. Plantão. Caralho, será que vai dar certo mesmo, garoto? Será que vai dar certo mesmo? Tem que pegar alguma arma aí, gente. Não tem uma arma de homem, não? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Opa. 2x1. 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 Denny Jorris. Chora-se. Prega com a mebronha. Meu Deus, começou o round pistol já, bicho? Calma aí. Só deu uma comida. Calma, 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 calma. Não, é que eu vim chegar na hora certa, né? Ô, BN. Calma aí, BN. Pô, tava aqui dando uma olhada no Twitter, irmão. Que isso? Ô, Júlio Toddyn. Calma, irmão. Mamados. Pô, cheguei pra abrir minha boca e deu azar, né? Tá, pô. Nossa, galera, mas que pão de... Nossa, mas que... Errado não tá, né? Errado não tá, errado não tá. Errado não tá. Ó o Jota tomando de coisa. Ô, Jota, vai plantar, irmão. Tá com o C4 fazendo o quê aí, primo? Porra. Ah, droppou o C4. Ô, Jota. Pô, aí não dá, primo. Ó lá, ó, ó, ó o C4. Tá controlando? Tá fora. C4 droppou a bubeira no osso, gente. Tchelo e turtle. Como eu falei, nunca critiquei. Não, briga. Não precisava chegar aí, eu acho. Sabe? e o MBR está fazendo o mesmo caminho que a GodSaint fez, que é jogar a Advanced e ir trilhando um caminho de campeão é que tal, talvez nós do Brasil, a gente estava um pouco prepotente talvez, não é o caso de outros times não, mas quero dizer no geral mesmo é porque nós achamos que em muitos momentos que era só juntar a galera, fazer um time e jogar eles na Europa cara, as vezes o que a GodSaint fez o que o FURIA fez é o caminho que a gente tem que trilhar hoje em dia infelizmente o Brasil tem calma eu acho, tem que ir escalonando mesmo, na moral sem querer dar o passo maior que a perna as coisas naturalmente vão vir 4 contra 4, J5 3 de vida Danny Jorvis na abertura e pega o Woody chorasse, eu sou o melhor indireto pro KNG? Nada mano é que eu lembrei do KNG, só assim do pessoal fumar um vapezinho, fazer uma marga mas não fui nem farpada pra 0-0 Nation não inclusive acho que a 0-0 Nation tem muito potencial e eu achei legal eles irem começar o trajeto deles na Europa porque eles estão jogando com o mais difícil então eu acho super válido, super honroso o que eles estão fazendo só que como eu falei um dia numa live eu só achei que eles eles próprios não deveriam se hypear tanto porque podia acontecer o que aconteceu no mercado, sabe? então o Fallen, ele mesmo falou que quer montar um time do time brasileiro né? com certeza nunca critiquei você viu como o Cello é humilde? viu como que ele é humilde? cara, o Henrique Jacaré joga muito né? nem sei porque ele quis sair da dança de filha sendo bem honesto ali é um lugar super confortável pra ele tá jogando bem pra caralho dando bala tensa como sempre deu o Henrique joga muito o Henrique joga muito o Henrique joga muito o Lucas também mas o problema do Lucas o problema né? pô, aí também é chato falar de problema né? pô, não é o problema mas o ponto-chave do Lucas é o ponto-chave do FNX o cara sabe jogar tem talento mas tá preferindo assistir uma demo assistir uma VOD ou ir num pagodinho? ah, mas Orlando mas é stream e GC não conta nada, tá? stream e GC você não conta nada, cara pro competitivo o buraco é mais embaixo né? então é assim eu acho que diz o Fallen que até o final do ano tem algum anúncio né? mas assim as coisas vão ficar ah, porque tem o time do Fallen pra anunciar tem o time do Casemiro pra anunciar né? tem dois times aí vindo né, Guborsat? pra mim quanto mais times melhor tomara que venham até mais 9x3 temos aqui o Turtle pulando o Jota por dentro da Smoke no estilo Felps eu diria tem dois caras pendurados não é um cara só e o Abafa e o Abafa não tem como o Turtle os caras tão muito perto o Kazé hum meteu essa? ah, o Joãozinho ele é indomável aqui no meu chat não, é uma piadoca por segundo se deixar sem colocar a focinheira no Gustavo que isso Sr. Slade Sladezão capotou um cor então toma sub aí marreco já que vocês são tudo mão de vaca tudo sem vergonha valeu Sladezão pelo carinho eita o cachorro até latiu aqui valeu Sr. Slade 5 subs de presente e cadê o nosso ponto de presente Slade? Insane e o Wolf Sladezão e e e tá calma calma Woody o cara não tá aí não o cara não tá aí não o Woody porra tudo sob controle tudo sob controle round e pistol na tela pra você seu desgraçado do chat me empurra o MBR rapaziada Woody tuf vem mais um toma calma 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 gente o 150 é forte calma 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 não falei eu não falei o 150 é forte gente forte forte não dá pra brincar com ela não Jota o Jota agarrou aí meu Deus toma toma vem já Jax vem tontando vem tontando qual o contrário de ele o Jota agarrou o Jota agarrou o Jota agarrou por que eu paro pra ler a tua mensagem Jota agarrou eu tô querendo ver o jogo cara pelo amor de Deus cara o Litch me ajuda aí Litch tô querendo ver o jogo primo o cara fica pô tô achando que isso aqui é soletrando do 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 pô toma no cu porra opa plantou Tchelo esse é um linguarudo viu aonde é cozinho gente vai ser meteoro viu vai ser ruxada no miolo vai ser ruxada no miolo rapaziada 12 a 6 Insane com as suas Tech Nines Molotov feita tá plantou jogou fora uma smoke vai descer produto vai nada vai nada vai nada toma 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 dual bereta vem com a dual toma toma sobrou Insane Insane olha C4 não desceu gente 13 a 6 faz o e aí gente vambora mensagem do agiota que isso Slade mais 5 subs de presente senhor Slade caralho gente o Slade é primo do Neymar viu vocês não estão ligados o Slade é agiota aí você viu o Slade até sobrou pra você viu Slade você viu você viu sobrou até pra você Slade Slade ó tá tudo bem subir igual opinião né velho não tem problema não não tem problema galera e aí 14 a 6 hein máxima oportunidade dava pros dois ao mesmo tempo Lucas é melhor a gente parar com essa conversa tá ficando esquisita último ponto família ou será que não Jota bang no alto no estilo voz de galinha banga no alto e me corta Danny Jorys pra acabar gente pode chamar a grande final pode chamar a grande final toma toma gente vamos fazer o Pix vamos vamos fazer o Pix vamos fazer estamos na final William pode soltar a voz estamos na final final é hoje dia 14 7 metros calma calma aí também né final meia noite aí tá de brincadeira também se fosse né se fosse meia noite pô aí tá de brincadeira né se fosse final meia noite irmão toma vou até soltar um rojão antecipado vai ser no dia 14 tá gente vocês falaram que é terça-feira né dia 14 é isso né não é isso dia 14 dia 14 terça-feira opa clutch do Lulinha 4 contra 1 você quer uma final no dia 14 rosy rosy